E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal PlayUniPlay, estamos aqui agora a localização Madame Nazar, enquanto eu vou subir no mapa vão se inscrever no canal, vão deixando o seu joinha que tá bacana demais, seu joinha se não estão gostando é a nossa playlist, lembrando também que temos playlist de plantas, playlist de animais, playlist de aves, playlist de peixes, tudo aí pra você matar o seu desafio diário você encontra aqui no nosso canal no YouTube, precisou? Corre nas playlists, vamos subir no mapa aqui Madame Nazar hoje se encontra aqui ó, em Leet Creek, eita nóis hein, ó o inglês do Play West, ó, West Elizabeth né, Elizabeth, é isso mesmo, vamos ficar por aqui mesmo, se encontra aqui em Big Valley no popular Madame Nazar tá aqui em Big Valley hoje pra você vender os seus colecionáveis, comprar mapa e tudo mais lembrando também que temos live todo dia, 10 e meia da manhã de Red Dead, de segunda a sexta-feira, finais de semana às 11 e às 20 horas temos live aí de jogos diversos o vídeo de hoje é esse, espero que tenham gostado Play on Play, tamo junto sempre, valeu!